Padre Ivan, hoje é a primeira celebração do ano entre os devotos da sala de Fátima que participam da celebração em 5º dia 13. Qual é a grande mensagem dessa data? Olha, a mensagem de hoje, começando o ano, primeiro é desejar que o ano todo seja o ano de paz. E também, segundo o Evangelho de Marcos, hoje, que as maravilhas de Deus aconteçam em nós. Isto é, que a gente possa crescer no bem, na paz e que a gente possa expulsar todo o mal do nosso caminho. E uma segunda mensagem do Evangelho é que cada um de nós estamos aqui para servir. Que a gente sirva com alegria, com santidade e com dedicação para que o mundo, a sociedade, seja melhor. E que como igreja também, o santuário possa acolher bem e dizer, estamos aqui para servir, não para ser servidos. Então é a mensagem mesmo de Jesus, que soube também se abaixar, até para orar os pés dos discípulos, um serviço para dizer, estamos também nessa dimensão de dar o testemunho do serviço como igreja, mas sobretudo como cristãos. Este é o primeiro ano que o senhor está saindo da paróquia e percebe que a cada missa há um grande número de devotos na história de Fátima. A que o senhor atribui essa devoção tão intensa do cearense, do fortalezense, à nossa história de Fátima? É, olha, sempre tem uma grande mística diante da imagem do nosso senhor de Fátima, diante dos fatos, mas o próprio Evangelho traz para nós. Quando o anjo fala com ela, que diz, a área cheia de graça, então como se você olha diretamente na Bíblia, então essa cheia de graça chama também os outros. A gente só pode dar o que tem. Com uma área cheia de graça, ela também dá todas as graças para as pessoas. E por isso, que é do seu caminho, ela é capaz de chamar e de convidar muita gente. Ora, quando ela atrai tanta gente, é para dizer também, eu estou atraindo não para mim, mas para o meu filho. Então, todas as pessoas que estão aí, como devotos e devotas de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora está dizendo para elas, venham seguir o meu filho, porque ele é caminho, é verdade e é vida. Antigamente eram seis missas, agora são nove. Por que mudou o intervalo, o número de missas, de celebrações, e os intervalos diminuíram de uma missa para a outra? É importante lembrar que com a inauguração da estátua, desde outubro passado, o número de fiéis também foi aumentando, e aumentando a cada dia. E as celebrações estavam, assim, muito lotadas. Então, o que a gente fez? Tentou melhorar o horário, aumentando mais celebrações, para que os devotos e os fiéis tenham uma condição melhor de participar e de celebrar também a missa conosco. Então, quando a gente abriu agora espaço para mais celebrações, então você nota que há mais tranquilidade na Assembleia, na hora da celebração, que não está tão cheio. Por quê? Com exceção da missa do meio-dia e também das 19 horas, as outras celebrações já são mais tranquilas, já são mais serenas. Meio-dia e 19 horas é porque elas são tão lotadas que não tem como a gente fazer para que haja uma tranquilidade maior do número de pessoas, porque é muito grande o número de pessoas. E as pessoas vêm porque elas confiam na graça de Deus, porque confiam em Nossa Senhora, mas, sobretudo, porque também querem essa presença da Mãe nos seus corações.